Pessoal, eu estava aqui consultando os melhores preços para você encontrar smartphone e para você que está aí procurando na faixa de R$1.000,00, eu encontrei aqui um bem bacana na Amazon. Olha só, acompanha aqui comigo no notebook, que eu estou aqui dando uma olhada no Galaxy A22, que ele está com um preço muito bom. Quando eu pego aqui o histórico de preço dele, ele mostra para mim que em agosto ele estava aí na faixa de R$1.290,00. Só que hoje, nessa semana da Black Friday, a gente consegue encontrar ele por R$1.097,00. Ele foi caindo ao longo do tempo, como você consegue ver, mas agora a queda foi muito grande, para menos de R$1.100,00. Para você que me acompanha aqui no canal, sabe que eu também já trouxe aqui a indicação muito boa, que é o caso do Redmi 10C, que está até mais barato do que o Galaxy A22. A gente consegue encontrar ele por R$1.013,00. Quando eu entro aqui no site da Kimovil, que é um site para a gente ter os detalhes dos celulares, que são muitos, não dá para guardar tudo de cabeça, a gente consegue ter umas informações bacanas. das diferenças entre os dois. Por quê? O Galaxy A22, ele vem com uma tela de 6.4 polegadas. Enquanto aqui no Redmi 10C, nós temos uma tela de 6.71 polegadas. É uma tela maior comparada ao no Galaxy A22. Outra coisa também benéfica, com relação aqui ao Redmi 10C, ele vem com o Snapdragon 680. Vai fornecer, sim, um desempenho melhor do que aqui o Galaxy A22 com o seu Helio G80. Mas, para quem é fã de Samsung, é uma opção para você ficar de olho, sem contar também que a tela do Galaxy A22 tem uma qualidade melhor, embora seja menor. Ela tem uma qualidade melhor. A câmera também dos celulares da Samsung, mesmo esses modelos mais básicos, tem uma qualidade de imagem superior ao que nós vamos encontrar aqui no Redmi 10C. Embora ele também venha com uma câmera principal de 50 megapixels, o conjuntinho aqui presente no Galaxy A22, ele é mais interessante. Nos aspectos gerais, na faixa de R$1.000, os dois são excelentes. Só que o Galaxy A22, por estar nesse preço realmente bem baixo, que é difícil de encontrar, quis trazer esse vídeo rapidinho para você ter essa também oferta para aproveitar na Amazon. Vai ter links aí na descrição, caso você tenha interesse em algum dos dois modelos para adquirir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica ligado no canal, se inscreve, que eu ainda vou trazer outras ofertas para você ao longo da semana. Então, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.